Música Meus caros amigos e amigas, todos que nos acompanham, paz e bem. O texto do Evangelho deste fim de semana, que está em Lucas 12, 13 a 21, começa com o relato de uma triste situação comum a todos os tempos. A briga de dois irmãos pela herança. Jesus se nega a intervir. Homem, quem foi que me encarregou de julgar ou dividir os bens entre vocês? Sua missão é outra. Além disso, de que adiantaria que ele lhes impunha uma solução que não os reconciliaria? O que interessa a Jesus é que as pessoas, movidas pelo Espírito, se voltem a Deus, se convertam aos verdadeiros valores do reino. Dali, nasceria a partilha, a justiça, a verdadeira solidariedade. Conhecedor do coração humano e das tentações que ele sofre, Jesus lança uma advertência que ecoa até os nossos tempos. Atenção, tenham cuidado com qualquer tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a sua vida não depende de seus bens. Essa frase é uma denúncia à cultura materialista que vivemos, que propõe justamente o contrário do que Jesus falou. A felicidade está em possuirmos bens. Quanto mais temos, mais felizes seremos. O mais alarmante é que algumas correntes religiosas pregam que quanto mais adquirimos bem, mais próximos de Deus ficamos. Jesus propõe o oposto. No Evangelho, o faz pela parábola do homem rico, que tem uma boa colheita e fica bem tranquilo, colocando sua segurança nos bens que acumulou. É importante destacar que o Evangelho não é contra que o trabalhador receba o seu salário, nem que as pessoas vivam uma vida decente. O que ele orienta é a não colocar a segurança nas riquezas e a viver acumulando-as, esquecendo as necessidades dos outros. O Papa Francisco faz continuamente um apelo para que a igreja seja mais pobre. Como eu gostaria de uma igreja pobre para os pobres, disse Francisco no início de seu pontificado. Voltando agora para nós, podemos nos perguntar onde temos colocado nossa segurança, nossa esperança? Vivemos uma vida assegurada nas coisas materiais desta terra, centradas em nós mesmos? Ou, tendo os pés no chão, somos conscientes de nossa condição de nômades, peregrinos? Citando as palavras do livro de Jó, Nú saístes do ventre de tua mãe, Nú voltarás a ele. Sim, são felizes aqueles que não põem sua confiança nos bens materiais, mas que, conscientes de sua fragilidade, confiam em Deus para fazer de seu passar por este mundo um tempo de serviço, partilha, cuidado da vida humana e do planeta. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos mais conscientes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Música 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 Música